...cin Rogério... ...cigarros eletrónicos com nicotina em espaços públicos fechados. A nicotina diluída utilizada nas cargas de alguns cigarros eletrónicos é o ingrediente que causa mais polémica. Para evitar, o Governo prepara-se para ponderar sobre o uso desta substância pelo menos em espaços públicos fechados. O Ministério da Saúde já fez chegar a questão ao Conselho de Ministros e brevemente será avaliada. A intenção é que seja um alvo das mesmas restrições já reconhecidas para o tabaco, ou seja, proibindo também o uso nos espaços para não fumadores. A tomada de posição sobre os cigarros eletrónicos prevista na Diretiva Europeia vem assim preencher um vazio legal, pois até agora não havia regulamentação sobre esta matéria. A Diretiva Europeia propõe também que a fixação de imagens e frases chocantes ocupe cerca de 65% do maço de tabaco. Segundo as autoridades de saúde nacionais, a nova lei vai obrigar a que o conteúdo dos cartuchos seja descrito e que haja informação correta sobre o teor dos ingredientes. Para mais tarde, mais para o fim da década, o Executivo prevê que venha a ser erradicar o fundo de todos os espaços públicos. Por dia, morrem cerca de 30 pessoas vítimas de doenças ligadas ao tabaco. Para o dia 25 de Abril, está previsto o arranque da linha telefónica de aconselhamento para se deixar de fumar. É uma figura do nosso imaginário, o Polícia Sinaleiro regressou agora a Vila Real. Houve um incidente com um avião da TAP esta manhã no Brasil. O aparelho fazia a ligação entre Porto Alegre e Lisboa. Chocou com um pássaro.